Se você tem um Deus que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você está passando E mandou te dizer que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou eu te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Não chore Deus mandou te falar Que tudo vai passar acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar com gemidos e palavras não podem explicar o que me leva ao pai as minhas intercessões quando dobro os meus joelhos em meio às tripulações ele ouve o gemido do meu coração a Jesus a te confesso não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser eu sou eterno dependente ser humano tão carente estou de novo aqui e eu quero seu poder ainda que pra te servir Jesus eu tenho aqui chorar chorar te servirei porque comigo estará sofrer contigo é bem melhor do que errar perdoa-me porque as vezes não consigo nem falar logo as lágrimas meus olhos vem molhar como se não que tu estás nesse lugar aleluia glória a Deus que alegria que bom vê-la Raquel né Raquel Machado isso é uma honra um privilégio viu recebê-la e meu meu trio meu trio é entre nós no baixo hoje não é baixo é baixo né só que um baixo como chama baixolão aqui o Roger também o Marcos no teclado e no eu toda hora esqueço o Carrom né Carrom o Samuel são bem-vindos obrigado viu a você que está em casa meu muito obrigado pela participação por esse início de programa esse início de noite e juntos vamos poder compartilhar das maravilhas de Deus sobre as nossas vidas de tudo aquilo que a gente pode trocar de informações como família o que que a gente pode fazer de melhor como ser humano de sermos seres humanos cada vez melhores e essa é uma troca maravilhosa que eu tenho aqui todo início de noite com você que está em casa para mim é um privilégio muito grande esse espaço que Deus me permite para a gente aqui poder edificar e ser edificados né eu como sempre tenho dito nos começos de programa que correria nossa hoje hoje passou até da conta das três e meia da manhã que acordei aí voltei de mim um bocadinho lá para sete horas da manhã e graças a Deus consegui descansar mas da hora que acordei lá para as oito e pouco até agora quase sem tempo de tomar água quase sem tempo de pensar isso mostra duas coisas um que quando a gente objetiva quando a gente vai para cima quando a gente pensa no melhor quando a gente ocupa melhor o tempo a gente sempre vai ter muito a fazer muito a realizar e duas que eu preciso me organizar melhor porque sozinho a gente não faz nada e graças a Deus nós temos uma equipe boa uma equipe competente mas é é sinal quando as coisas estão atribuladas é sinal que alguma coisa está fora do lugar né precisa se organizar melhor eu gosto vocês sabem da minha admiração pelo Silvio Santos né e uma das coisas maravilhosas que ele fala para mim ô Rinaldi trabalho não é meio de morte é meio de vida você precisa viver bem trabalhando ele é sempre uma escola é uma alegria né bom mas eu saí falando na pilha que eu estou e deixei de fazer o que faço todo o começo do programa quero convidá-los agora para aclamarmos a presença do Todo Poderoso do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas convido você a orar comigo nesse início de programa Senhor nós bendizemos o teu nome nós te agradecemos te adoramos te bendizemos damos graças a Deus a ti por todas as coisas damos graças a Deus pela nossa família pela nossa casa pelos nossos filhos pelos nossos pais pelos nossos pastores agradecemos a ti Senhor Deus porque o Senhor é um Deus que cuida de nós toma nossa vida nas tuas mãos dá-nos a tua graça se há necessidade de cura de quem nos assiste agora Senhor de qualquer um de nós cura se há necessidade de libertação liberta se há necessidade financeira Senhor Tu és aquele que entra com providência Senhor se há pessoas nos assistindo nessa hora desanimadas tristes que elas possam entender que o Senhor é o caminho a verdade a vida a esperança e quando estamos em ti aquele que está vivendo a tribulação pode viver a paz a paz que transcende todo o entendimento essa é a nossa oração pai que nós agradecidos fazemos o nome santo do teu filho Jesus Cristo aleluia amém gosto de falar com você que está em casa será que já tem alguém na linha o telefone é 11 910 36 36 36 e eu quero falar alô tem alguém na linha alô alô boa noite boa noite com quem falo oi Renata tá bem Renata você fala de onde eu falo de São José dos Campos Rinaldi que bem nós já conversamos alguma vez não não é primeira vez que alegria e a primeira vez você assiste o programa também ou já assistiu outras vezes não eu tenho acompanhado faz 4 meses ah que bem são e e e o que que você ó não quero só ouvir elogios não quero ouvir críticas quero aprender quero crescer a crítica construtiva é boa o que que precisa melhorar é eu vejo que o a a comunicação nas redes sociais ela pode ser feita de forma mais interativa Vigi isso isso você tocou na ferida mídias sociais olha nós somos nota zero aqui viu a minha parte e eu tô atrasado porque hoje o mundo se comunica muito pelas mídias sociais já foi uma boa dica tua boa dica é e e assim eu sei que vocês estão começando né mas é algo que precisa ter uma interação com respostas é com curtidas dos comentários que eu acredito que isso vai incentivar mais ainda as pessoas a participarem né não só dando ali as suas opiniões e fazendo seus elogios e sugestões mas a interação vai é um feedback também pro telespectador sem dúvida sem dúvida é interação nas vidas sociais é algo que realmente aqui principalmente na minha nossa como eu sou ruim com isso e aí eu sempre digo que vou melhorar mas aí o tempo como eu disse no começo do programa vai passando e outras prioridades vão entrando mas essa é fundamental pra quem é comunicador você tá certa tá certa bom você trabalha com alguma coisa de internet gosta interage bastante me conta sobre tua família me conta sobre teu trabalho quero conhecer melhor você é eu trabalho na parte de telefonia inclusive eu trabalho no hospital do GAC é um hospital do câncer infantil aqui em São José dos Campos é um cuidado realmente ali humanizado é feito todo um atendimento mesmo ali com as pessoas que vão conhecer o hospital então é lembrar muito o hospital do amor né que passa aí na emissora que legal é é é muito bonito o teu trabalho por isso você comunica bem né não deve ser fácil comunicar com se tem crianças tem mães tem pais preocupados desesperados e nessa hora uma palavra amiga uma pessoa que tem sensibilidade pra conversar com o ser humano faz toda a diferença né sim sim o atendimento humanizado né muito é essencial hoje em dia né inclusive pra pra atrair mais as pessoas a estar participando mais dos projetos né e também pra levar a palavra de Deus porque é assim que Deus ele ele atrai a nós né ele atrai como um bom pastor como ele bate a nossa porta ele é amoroso né então eu é nesse é nesse nessa nessa forma de tratamento que a gente vê o Espírito Santo agindo através de nós para as outras pessoas amém você tá falando uma coisa fundamental eu tenho dito aqui no programa não adianta ser luz se não iluminar o caminho dos demais essa coisa é é faz toda a diferença o que que adianta ser cristão tá na igreja adorando louvando só que no dia a dia bal bal cadê o ser humano cadê as pessoas cadê o então o que você tá dizendo a diferença é essa o meu filho tem um projeto maravilhoso eu já disse aqui algumas vezes chama-se be light ou seja seja luz e essa é uma é uma é um mandamento é algo que a gente precisa amar o outro como a nós como como Jesus nos amou né amar uns aos outros como né uns aos né como Deus nos amou tem aí nada como ter um pastor aqui quando me falha uma coisa tem um pastor amigo e querido no estúdio mas amar uns aos outros como Deus nos amou e o que que é o amor tem lá um pai necessitando uma palavra lá vai lá você uma telefonista que tá atendendo pro hospital pode fazer a diferença na vida de uma família né um músico pode fazer uma diferença com seu talento com certeza um porteiro pode fazer a diferença com um bom dia diferente pra alguém que tá precisando um bom dia diferente uma palavra amiga eu costumo dizer olha essa coisa de tratar mal tanto funcionário público que eu acho um absurdo quando ou funcionário privado não importa trata mal um ser humano quanto alguém tratar mal um funcionário um público ou um atendente gente que trata mal garçom se você trata mal um garçom alguém que tá te atendendo como é que você vai tratar bem alguém não dá gente não dá ah mas eu tô pagando você tá pagando mas não te dá o direito de não te dá o direito de querer ser melhor do que ninguém não te dá o direito de achar que você pode tudo porque tá pagando e muito menos você funcionário público que tá lá servindo o público dizendo é mas eu não tenho paciência procura outro emprego faz outra coisa o que eu nas minhas nas minhas empresas se o cara trata mal um é um 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 cliente um alguém que vem nos shows do Patatipa Datá eu mando embora ah mas você tá sendo muito duro desculpa eu sou transparente sou aquilo que eu sou eu mando embora o Patatipa Datá é querido é amado pelo público em todo o Brasil um primeiro lugar pela bênção de Deus sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma dois pelo amor com que fazemos as coisas e pela consciência de que somos servos operário da nossa profissão ah mas é artista operário da nossa profissão você faz pro povo te conhecer pro povo te amar então depois não vai esconder atrás de um óculos escuro vocês são músicos você é cantora ah faz tudo pra fazer sucesso amanhã fez sucesso vai pisar no povo eu torço pra todo artista que pisa no povo pra que ele caia no sucesso pra que ele não dê certo eu acho que o artista que fez para ser sucesso ele precisa respeitar o público para o qual ele trabalha e é assim que a gente lida com o patati patatá você concorda ou não Renata com isso eu tô falando bobeira aqui eu concordo plenamente porque é nesse é esse o diferencial de uma pessoa cristã para o não cristão é isso né pra aqueles que que tem humildade que tem empatia e a cordialidade no tratamento é isso né independente de como nós nos sentimos independente das lutas enfrentadas que todos enfrentam alguma luta mas é aí que é o diferencial é o domínio próprio é deixar prevalecer a vontade de Deus a presença do Espírito Santo e deixar de lado aquele comportamento que não vai agradar a Deus né verdade então é exatamente é ter esse domínio ter essa consciência pra que a vontade e a presença do Espírito Santo a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas amém isso é um puxão de orelha isso é um puxão de orelha até pra mim tá porque eu quando eu tô pilhado demais num dia de hoje por exemplo às vezes eu perco um pouco a paciência procuro não maltratar ninguém mas eu quero ser fast rápido nas atitudes mas às vezes a gente acaba sendo mal interpretado mas concordo com você a gente precisa entender o propósito para o qual fomos chamados e trabalhar naquilo que agrada em primeiro lugar a Deus e que a gente se sente bem não se dá bem com o público trabalha com algo que não precisa lidar com o público faz outra coisa né vou tirar aqui uma palavra pra você tá bom Renata sim Rinaldo eu gostaria de parabenizar pelo programa né não deixar essa oportunidade de dizer que o programa realmente é um programa abençoador né e dizer que eu tenho assim estendido o convite pra minha família tenho falado pra todos assistirem o meu noivo inclusive ele tem um projeto pro SBT pro Silvio Santos que ele não conseguiu de alguma forma apresentar esse projeto e é um projeto pra engajamento financeiro é pra digamos assim pra proporcionar um retorno pra emissora e tem a ver com o baú da felicidade não sei se você lembra daquele baú da felicidade que existia então mas o projeto dele é digamos inspirado nisso e ele gostaria até de apresentar esse projeto pra emissora não sei se daria pra pra ele ter acesso agendar um dia e apresentar que eu vejo que não deu certo na emissora lá pode ser que seja pra emissora do da rede mais família né aqui nós estamos abertos a ouvir a qualquer momento no SBT como toda grande empresa às vezes é uma grande empresa cuidada por um líder que é um mito que é uma pessoa querida no Brasil às vezes o acesso é meio difícil mas não tem outro caminho precisa tentar objetivar tem lá no SBT o vice-presidente que é o Maciel lá tem pessoas competentes precisa mandar precisa mandar e-mail é aquela tentativa que a gente sabe sempre que a gente quer buscar alguma coisa não é diferente comigo também quando vou apresentar algo lá a gente tem que mandar e-mail buscar ligar falar insistir às vezes procurar um alguém que esteja num escalão mais embaixo escalar buscar enfim dar os nossos pulos mas aqui a TV está aberta para ouvir todo e qualquer bom projeto e com pessoas bem-intencionadas que queiram colaborar tá tá certo aqui a Marcinha vai entrar em contato com você e saber com quem você pode falar e marcar uma hora com teu esposo tá bom tá ótimo Rinaldo muito obrigada obrigado você vou tirar aqui uma palavra para você tá você que assiste o programa sabe que todos os dias eu tiro aqui nessa caixinha de promessa chamada caixinha de promessa que minha avó me deu quando ainda era viva e que por muitas vezes aqui nada mais é do que tudo né a palavra de Deus em versículos mas o fruto do espírito é a caridade gozo paz longaminidade benignidade bondade fé mansidão temperança olha como Deus fala com a gente nós estamos falando exatamente isso nós estamos falando exatamente isso o que que são os frutos do espírito santo de Deus fé bondade benignidade temperança que é o domínio próprio a caridade que pode ser interpretada também com a palavra amor então inclusive a continuidade desse versículo é contra essas coisas não a lei então nós estamos debaixo da graça de Deus e precisamos viver os frutos do espírito santo de Deus está aqui a palavra para você olha lá mas o fruto do espírito é a caridade ou amor gozo paz longaminidade benignidade benignidade bondade fé mansidão e temperança essa palavra está em Gálatas capítulo 5 versículo 22 espero glória a Deus confirmou o que nós estamos aqui Deus é maravilhoso Ele é Ele é muito obrigado pela tua ligação obrigado pela tua dica das redes sociais precisamos pegar filme nisso aliás hoje está aqui o Ricardo que cuida das redes sociais eu realmente Ricardo preciso tirar um tempo para isso e organizar sim essa interação é muito importante Rinaldi amém farei em breve você vai ver a diferença aqui não passa nada abatido pode demorar um pouquinho mas a gente ajusta a palavra a palavra das pessoas não é a voz de Deus mas é a voz que nós precisamos ouvir para quem está trabalhando que Deus te abençoe Renata obrigado felicidades para você amém amém Deus abençoe você também amém é você e sua família obrigado tchau Raquel vamos adorar então deixa Deus te usar vai vamos adorar mesmo na tribulação posso não ver sua mão mas sei que posso confiar em Deus eu posso descansar mesmo vendo tudo se acabar sei que nada vai me faltar pois lá do alto vem a provisão o meu milagre está em suas mãos olharei pro alto de onde vem socorro e é firme na roxa que eu terei vitória olharei pro céu de onde vem a bênção terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és o meu Deus e quando a minha força se escutar e tudo em mim desmoronar então olharei pra ti confiarei em seu amor e quando o vento então soprar eu sei que em ti vou me firmar então confiarei em ti nas promessas que fez a mim a mim eu olharei pro alto de onde vem socorro e é firme na roxa que eu terei vitória olharei pro céu de onde vem a minha bênção terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és o meu Deus aleluia aleluia glória a Deus quero falar com mais algum telespectador telefone 11 910 36 36 36 será que temos mais alguém na linha? alô? alô? tô ouvindo alguém é alô? alô? tudo bem? alô? alô? com quem falo? tudo Ana Paula Ana Paula Ana Paula você fala de onde? eu falo de Vargem Grande São Paulo Vargem Grande é aqui na Grande São Paulo? é na Grande São Paulo é perto de onde? ah é perto de Cotia na verdade Cotia São Paulo e você pega pelo canal 36 isso pelo canal 36 maravilha primeira vez você fala comigo? sim primeira vez já assistiu o programa outras vezes? não? já já sim já assisti outras vezes amém o meu filho eles ficam o dia inteiro assistindo Patati Patatá agora eles ao vivo né? que legal e a tarde eu assisto o senhor que legal muito obrigado pode me chamar de você fique à vontade tá? tá bom agora Ana Paula me fala da tua família você é casada? tem filhos? me conta sou só sim sou casada tem 14 anos tenho dois filhos dois meninos um de 12 anos e um de um ano e nove meses e vem mais quantos por aí? não não só esses dois mesmo hoje em dia tá tudo muito difícil né? é nós do Patati Patatá incentivamos a cada vez ter mais filhos é brincadeira mas é filho é uma bênção né? a gente pode 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 esse filho é presente de Deus né? é então você tem um de 12 anos é um de 12 anos e um de um ano e nove meses dois meninos dois meninos e casada há 14 anos isso casada há 14 anos já maravilha 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 bom é é um prazer falar com você viu? você sabe que aqui nós estamos com o tema livre essa semana domingo é dia dos pais nós temos que celebrar temos que adorar e entender que claro nós estamos falando dos pais aqui né? pai e mãe o pai aqui da terra mas sempre é dia todo dia é dia de nós agradecemos ao nosso pai que tá no céu que nos ama que olha que cuida de nós né? já tá pronta a festa aí do final de semana o almoço o domingo como é que tá tá planejado a família vai pra ir vocês vão pra pra outro lugar como é que tá programado? é então daí no caso eu vou dar uma passadinha na casa do meu pai né? que tem que dividir né? um pouquinho uma família e um pouquinho da outra família da família do esposo também então amanhã eu vou correr comprar os presentes tanto pro pro pai do marido o sogro no caso né? pro marido e pro pai pros meninos entregarem é isso aí tem que comemorar tem que celebrar né? agora essa coisa que você falou uma coisa interessante depois que os filhos casam a gente não sabe direito né? vai passar aqui ou vai passar lá o Natal eu por exemplo gosto de todo mundo passar na minha casa gosto de todo mundo junto mas às vezes nem sempre dá né? porque aí um já começa a falar não pai olha vou passar a véspera aqui o dia lá ou a véspera lá o dia aqui começa a ficar diferente né? então o bom mesmo é agregar todo mundo vai trazendo todo mundo pra dentro de casa cada um traz alguma coisinha se for o caso eu não gosto eu gosto de programar tudo na minha casa mas se é o caso cada um traz uma coisinha todo mundo participa se sente participando e a festa fica completa né? é verdade inclusive Natal e Ano Novo a gente sempre divide uma data é com a minha família né? e outra data é com a família do meu esposo a gente sempre divide pra não dar não dar briga é verdade falando em briga você trabalha não no momento não eu tenho um nenenzinho né? ele é ele é pequeno ainda é de peito então eu ainda tô em casa eu faço algumas coisas assim em casa pra tá vendendo né? amém mas quando eu ia sair falando em briga inclusive ontem pois não pois não pode falar pode falar então que nem eu cuido do neném não dá pra tá saindo inclusive ontem fomos pro pro Belenzinho né? ele passa no no hospital ele passou por uma cirurgia quando ao nascer né? ele teve sequestro pulmonar então teve que é uma malformação no pulmão teve que tirar um pedaço o coração ele nasceu com desvio né? nasceu no lado direito então conforme tirou o sequestro pulmonar e o coração veio voltando e aí ele faz um acompanhamento com o cardiologista inclusive fomos ontem lá levar ele né? mas graças a Deus tá tudo certo eu só tô esperando a alta mesmo eu acredito a gente vai passar no retorno na consulta agora dia 14 de setembro e eu acho que o cardiologista vai dar alta porque o doutor médico que avaliou ele falou que tá tudo certinho que voltou tá tudo certo amém glória a Deus então eu acredito que agora ele dê a alta só falta ele mesmo pra dar alta o cirurgião já deu alta pra ele só o cardiologista mesmo que falta aí dá pra pensar em procurar alguma coisa assim pra tá fazendo pra fora algum trabalho mas eu ia dizer que falando em briga eu ia dizer pra você né? eu tenho perguntado aqui no programa como que é o casamento o casamento é é é só é só mar de rosas ou tem algum problema e geralmente as pessoas dizem não não é só mar de rosas mas eu casaria de novo é bênção o que é que você tem a dizer do casamento? ah eu acho assim não é o mar de rosas porque são duas pessoas totalmente diferentes morando na mesma casa né? porque não tem como um é às vezes mais agitado o outro já é um pouquinho mais calmo um é mais né? explosivo o outro já não é assim e de vez em quando tem sim os seus altos e baixos mas também é uma coisa boa né? Deus deixou aí o casamento né? maravilhoso o homem com a mulher pra poder tá pra poder tá fazendo a vontade dele né? construindo família você casaria de novo? então é bênção do seu você casaria de novo? com o mesmo marido? sim sim então tá vendo? é ótimo as pessoas que não querem ter problema não querem ter problema não tem como né? no casamento a vida tem os seus os seus desencontros né? no mundo terem as aflições só que tem de bom ânimo eu venci o mundo mas você falou do teu filho que teve questão de cirurgia então você deve ter muito testemunho e bênção pra contar não tem? sim o que que você gostaria de compartilhar com a gente? ah não o que eu gostaria de compartilhar mesmo é na verdade ele foi um milagre né? foi e é continua sendo porque Deus devolveu Deus deu a vida a ele né? amém Deus é dono de tudo né? e ele é assim quando eu vou falar não tem nem palavras porque desde a gravidez ele foi foi muito difícil foi muito complicado foi passando em consulta toda semana toda semana pra hoje tá aqui isso partiu graças a Deus ele é perfeito ele não olhando pra ele não dá pra dizer se a gente não conta não dá pra dizer porque olhando pra ele ele não tem absolutamente nada aleluia e não tem mesmo porque Deus ele curou e quando Deus faz a obra por completo ele não deixa nada pela metade e cada vez vai ficando melhor vai chegar uma hora que você não vai nem lembrar que isso aconteceu Deus restaurou completamente deu vitória e eu fico muito feliz de ouvir isso de você agora deixa eu aproveitar o que você disse eu você já conheceu alguém que teve um problema num órgão no caso os rins não funcionavam direito essa pessoa fazia diálise tinha uma série de situações olha só o que eu vou te perguntar e aí essa pessoa é um testemunho que eu tô contando foi foi na fila dos transplantes o médico disse que demoraria anos tipo oito dez anos pra chegar o dia dele mas ele tava precisando ele adorou orou e Deus quando ele chegou em casa ele se organizou e Deus mandou ligar pra ele dizer que havia um rim pra passar pra ele aí ele foi olha que história aí ele foi pro hospital Deus programou tudo porque a sua família a parte estava fora do Brasil Deus programou tudo mandou os seus filhos que já estavam programados de vir pra vê-lo no final estavam todos perto dele quando ele foi pro hospital e mais mil maravilhas aconteceram é uma história longa e eu não quero correr o risco de errar em nada no contar mas quando o médico deitou ele e uma outra pessoa que também seria transplantado porque seriam dois rins então os médicos com aqueles aparelhos analisando qual era o melhor rim tem que dar o melhor rim pra pessoa que tem mais oportunidade de viver olha que história porque o médico não pode dar um rim pra uma pessoa que tem mais risco de morrer então ele vamos dar o rim pra uma pessoa que tem mais chance de vida com mais tempo e tal e aquele caos os médicos analisando disseram pra essa pessoa olha chegamos a conclusão que o melhor rim tem que ser dado pro senhor porque o senhor tem mais condição de vida o senhor tem uma tem o resto dos órgãos todos muito bons e nós vamos dar o melhor rim pro senhor e aí ele disse não eu estou vendo aqui uma pessoa que está do lado é mais jovem tem mais tempo de vida e eu gostaria que o melhor rim fosse dado pra ele coloque em mim o pior você já imaginou isso acontecer? poxa vida é difícil não é uma história linda? então daqui a pouco eu vou trazer esse homem que até me emociona aqui que está aqui no estúdio hoje é o meu querido amigo e pastor Wagner da igreja Boas Novas que veio me visitar aqui hoje visitar o nosso estúdio e está aqui com muita honra daqui a pouco eu vou trazê-lo aqui mas não é uma história fantástica? é fantástica mesmo ele falou não eu já vivi muito eu tenho mais idade e aquele moço embora está com o resto do corpo pior que o meu com os órgãos piores do que o meu dá ele mais chance de viver com um rim melhor e aí foi dado esse homem deu a oportunidade daquele que era mais jovem receber um rim melhor que coisa espetacular sabe o que aconteceu? o jovem restaurou maravilhosamente bem com um rim melhor teve mais chance vive bem e Deus deu pra esse homem que vem aqui pastor Wagner Deus deu muita chance dele ele está vivendo maravilhosamente bem porque mesmo com um rim piorzinho Deus é que restaura ele confiou em Jesus e nessa coisa maravilhosa que fez todos os médicos da UTI chorarem e verem o que é a diferença que faz um homem de Deus e terem suas experiências com Deus através da vida dele esse homem veio aqui hoje meu amigo daqui a pouco nós vamos ver ele falar então lindo não é? lindo é muito lindo sim eu gosto muito de ouvir testemunha de pica gente a gente fica mais fortalecido é verdade é verdade vou tirar aqui uma palavra pra você tá bom? tá bom vamos lá sejam agradecidos perdão sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face senhor rocha minha e libertador meu olha lá que coisa linda de palavra é muito linda mesmo ó pra você tá sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face senhor rocha minha e libertador meu está em salmos 19 e 14 tá? tá vou até marcar aqui pra mim depois ler salmos 19 né? salmos 19 aí lê o salmos inteiro vai tá lá no 14 essa palavra mas Deus tem pra falar com você em salmos tá? tá bom amém que Deus te abençoe te guarde um beijo na família muito obrigado pela ligação amém Deus abençoe fico feliz em ter conseguido ligar e falar com vocês contar um pouquinho do testemunho do meu filho amém eu também fiquei muito feliz de ouvir e Deus é aquele que quando começa como eu disse do pastor ele faz a obra por completo por completo muitas maravilhas você ainda vai poder ouvir muitas maravilhas você vai vivenciar nessa trajetória e que Deus continue abençoando e protegendo tá? em nome de Jesus amém obrigado obrigado um grande beijo obrigado vamos adorar? então deixa Deus te usar vamos adorar e daqui a pouco aqui meu querido amigo pra orar por nós essa benção de pessoa pastor Wagner amanheceu nada pesquei parecia ser apenas mas um dia como qualquer outro estava cansado sem forças desanimado decidido alarga tudo e para Deus conhece tua estrutura sabe o que está fazendo e mesmo que seja difícil não pare ele está vendo colho todas suas lágrimas e mandou eu te falar pegue o que ele te entregou e volte para o mar que é o seu lugar quem mandou largar a rede e quem mandou você parar volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar quem mandou largar a rede quem mandou você parar volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar filha eu vou te honrar filho a noite já passou e a sua hora chegou pegue a sua rede volte para o mar eu vou te esperar no mar não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar e eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe voltar esse cenário vai mudar e a tua hora chegará chegará há um tempo pra tudo quem mandou largar a rede quem mandou você parar volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar quem mandou largar a rede quem mandou você parar volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar filho eu vou te honrar quem mandou largar a rede por que você deixou de fazer aquilo que Deus colocou para você fazer por que que desanimou teve problema todo mundo tem ai mas o meu foi doído é verdade o calo só dói no pé daquele que aperta o teu problema não vai doer em mim o meu não vai doer em você só que se nós não tivermos convicção de fé a certeza de que nele somos mais do que vencedores ser sempre constantes e perseverantes não dá para trabalhar hoje amanhã desistir tem muita gente que não chega porque hoje que é uma coisa amanhã está em outra hoje escolhe uma igreja amanhã está em outra nada está satisfeito nada dá certo se não tiver constância e perseverança não chega para o patatiba fazer sucesso eu fiquei 25 anos quase que acreditando sozinho quase sozinho quem é que disse que esse louco vai dar certo com uma dupla de palhaços aí quando explodiu vinham os repórteres da veja da época da cara como é que você fez aqui você atribui o sucesso atribui em primeiro lugar a benção de Deus não mas eu quero falar de coisas terrenas primeiro lugar é a benção de Deus se Deus não tivesse me abençoado não tinha dado certo Deus dá os seus enquanto dorme em segundo lugar ao amor com que é feito terceiro lugar a constância a persistência 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 um ano dois anos três anos persistência 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 acredita 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 mas uma hora chega uma das pessoas que acreditou lá atrás e que meu querido gente nossa gente maravilhosa mas um homem de uma competência espetacular de um conhecimento da palavra de Deus de um aprendizado mundial morou fora do Brasil uma família linda e nos levava na igreja quando a igreja também era bem menor mas ele fez desse ministério pequeno uma coisa linda ele vai contar mais pra gente é esse querido irmão meu pastor Wagner da igreja Boas Novas vem pra cá pastor meu amigo meu irmão alegria minha receber o senhor não alegria minha mesmo viu por tudo isso e quero parabenizar aí os músicos queridos viu a gente sempre na igreja tem um carinho muito especial por vocês muito obrigado minha irmã por abençoar os nossos corações e olha eu estou aqui para dizer o seguinte quando o patati patatá começou olha eu quero dizer que aqueles dois palhacinhos primeiro eram diferentes eram diferentes do que hoje ele tem que aprimorar ele tem que colocar essa foto da próxima vez porque olha eu acho que algumas crianças ficavam com medo viu era diferente era diferente diferente não é e o senhor viveu todo esse começo é verdade nós juntos o pastor fazia eventos na igreja uns eventos lindos parava a rua fechava a rua e chamava nós lá o patati patatá também fui como mágico fazer também fui fazer mágico e tem esse lado dele que poucas pessoas conhecem ele gosta de mágica é isso mesmo e vi nas mágicas a oportunidade de aparecer na televisão com a vontade de aparecer na televisão olha aí o que eu digo não dava para aparecer na televisão não tinha oportunidade então vamos através da mágica aí eu fazia os programas de televisão então se as coisas não estão dando certo de uma forma procura azeitar procura moldar de uma outra forma para que você tenha o espaço que você almeja só tem uma coisa se você almeja o espaço e quem pode dizer isso melhor é o pastor se você almeja um espaço que não está dentro do propósito de Deus não vai dar certo e se der é melhor que não dê né pastor é melhor que não dê melhor que não dê mas sabe o que é gostoso disso tudo é quando como eu como eu tenho vivido bastante e principalmente nessa área de comunicação rádio televisão a gente tem oportunidade de ver jovens sonhadores não é sonhando com coisas grandes e participarmos de tudo isto é uma bênção muito grande não é isso é uma alegria e eu me lembro um dia por exemplo que passado todos esses anos estava eu e o Rinaldi num restaurante essa é boa de contar está no restaurante nós estávamos tomando almoçando os dois e aí de repente o rapaz o garçom estava falando de garçom veio nos servir e ele disse assim senhor Rinaldi tal e etc ele saiu foi ali do lado e disse assim esse aqui é o dono do patati patatá e a conversa foi para a cozinha daqui a pouco todo mundo começa a olhar para nós eles estavam achando que eu era o patati e ele era o patatá pois é até isso eu não me esqueço sempre é uma bênção os momentos estar com o senhor é sempre um aprendizado é uma alegria agora me conta Boas Novas hoje é uma igreja na Vila Zelina isso agora mudou um pouquinho está no parque de Vila Prudente no espaço novo e ela começou quando o senhor assumiu a igreja tinha quantos membros pastor? tinha 40 membros todos velhinhos russos e hoje tem quantos membros? 3 mil membros além da igreja Boas Novas o senhor cuida de algumas praças que o senhor dá manutenção a igreja não é? quantas são? olha nós já chegamos a cuidar de 10 praças na nossa região aí você está olhando e dizendo cuidar da praça sim o pastor entende que cuidar do meio ambiente cuidar do lugar que você vive é uma visão fantástica da igreja dele é fundamental para fazer diferença no bairro para as pessoas e tudo mais além disso tem as creches tem as creches e agora tem os cursos profissionalizantes tem o lanchão na rua tem o artesanato a igreja tem uma visão bem social então isso tem sido uma marca da nossa igreja e eu contei razoavelmente certo a história do rim contou sim contou sim então agora eu estou aqui só para dizer que o milagre sou eu aleluia o homem que orou por milagres na vida de tantas pessoas um dia passou de milagre e Deus de uma maneira sobrenatural nos abençoou e eu quero dizer a todos vocês que mesmo que você esteja nos assistindo agora e talvez você precisa do milagre pode ter certeza que seu milagre está chegando viu essa é a nossa fé é a nossa convicção e Deus sempre nos surpreende porque nós temos um Deus que nos surpreende e foi o que ele fez comigo mesmo de repente aconteceu eu já estava cuidando do meu rio desde que o papai faleceu 25 anos de cuidado só que nos últimos anos Rinaldi infelizmente o que aconteceu é que tudo começou a fugir do controle de uma maneira que sinceramente eu não conseguia mais deter tanto é que passei mal duas vezes no púlpito foi um momento difícil não é? você diante da sua igreja do seu povo foi um tempo muito difícil isso tudo que aconteceu e é no meio disso tudo dessa confusão da loucura da pandemia não é? naquela loucura de tudo aquilo é que de repente aparece o ruim no tempo mais improvável aconteceu tudo aquilo por essa razão é tão importante que todos vocês nunca percam o foco do desafio de que o nosso Deus é um Deus provedor ele cuida de nós de uma maneira que a gente não sabe explicar e o milagre agora sou eu então agora eu posso testemunhar eu sou prova disso está lá o jovem o senhor não falou para eu falar isso eu que falei porque eu acho incrível eu acho incrível jamais o pastor ia falar para eu contar essa história talvez nem goste que eu conte mas está lá o jovem deitado e o senhor aqui uma cortininha separando os médicos disseram tem um rim melhor e o pior melhor e o outro pior tinha um cisto do tamanho de uma moeda que é o meu que eu carrego agora aqui do lado porque agora eu tenho três os fraquinhos lá atrás e um aqui do lado não é? então agora eu estou eu estou com a barriga maior eu estou com a barriga maior mas é a minha bênção amém e aquele que tinha um cisto do tamanho de um botãozinho pequeno aí o senhor disse assim o médico falou preciso pôr o pior no outro cidadão porque tem menos chance de vida tem menos tempo de vida tem órgãos mais prejudicados na verdade a saúde dele estava mais debilitada e aí o senhor falou não como é que é essa história? não aí a escolha segundo a lei brasileira é quem tem a melhor condição de saúde apesar que a minha não estava boa não é? você tem o direito da escolha e foi exatamente nessa direção naquele momento eu pensei não era um moço era uma moça era uma moça perdão não é? 29 anos de idade e eu disse assim puxa vida eu já vivi tudo não é? já experimentei um bocado claro que eu quero viver bem mais mas dar o rim melhor para ela não é? e naquele momento ali ainda o médico disse você só vai encontrar no mundo duas pessoas que tem fé e religião que pode fazer uma coisa dessa ou é um cristão ou é um judeu porque o conceito da nossa fé é de que realmente o próximo merece respeito não é? então foi um bom momento e como eu estava um pouco aflito vendo aquele rim ali não é? que eles tinham dado um choquinho como o Rinaldi falou eu disse olha me dá uma anestesia rápida e deixa eu apagar aqui porque a gente não foi feito para ver aquilo não ficar vendo essas coisas não, não não foi mas foi o que aconteceu mas graças a Deus Deus fez novas todas as coisas é verdade eu estou bem estou bem mesmo já completamos um ano eu me senti muito honrado porque logo que o senhor passou a visitar as pessoas uma das primeiras pessoas que o senhor foi visitar foi eu com muita honra é isso aí e eu e minha família amamos o pastor Wagner é realmente uma igreja diferenciada eu queria que o senhor fizesse o convite para as pessoas de casa para conhecerem a igreja Boas Novas o endereço tudo direitinho está certo olha então se você está aí nos assistindo agora se você mora em São Paulo eu não estou pedindo para você deixar a tua igreja não por favor mas vim nos visitar porque sempre quando um irmão em Cristo uma irmã em Cristo vem nos visitar o nosso coração se renova não é então você pode ver nós estamos lá naquela região entre a Moca e Piranga o comecinho da Zona Leste beirando São Caetano do Sul também nós estamos ali no Parque de Vila Prudente Rua Marechal Malete 611 no Parque de Vila Prudente é só você entrar no site da igreja você vai ter todos os detalhes www.boasnovas.org.br e você vai nos achar ali vai ser ou se colocar Boas Novas também chega amém não é? pastor oi querido eu não posso deixar do senhor estar aqui presente e orar pela nossa audiência orar pela nossa emissora pedir que o senhor nos dirija a Deus em oração ok vamos lá e orar também pelos telespectadores não por essa turma que está aqui atrás das câmeras viu sem dúvida porque a gente tem muito respeito por esses profissionais toda a equipe que a gente pôde ver em cada cantinho aqui desse prédio né Rinaldi pessoas tão preciosas queridas que ajudam o Rinaldi a levar mais longe essa mensagem essa palavra a todos vocês o nosso carinho o nosso respeito viu vou orar por vocês também queridos e orar pelo Rinaldi por esse homem corajoso corajoso viu porque eu quero dizer para vocês amados que não é fácil TV e rádio no Brasil nunca foi a primeira vez que eu estive em um rádio foi em 1974 na Rádio Clube de Santo André fazendo um programa de madrugada e acho que a audiência que eu tinha eu acho que era só do camarada ou vigilante noturno mas o senhor estava ali fazendo ou na verdade alguém que cuidava de algum prédio e tudo mais mas a caminhada começou lá e a gente sabe que isso tudo é muito difícil isso é um desafio só pessoas de fé abraçam rádio e televisão é um desafio muito grande e eu quero então agora orar pelo meu amigo querido vamos orar queridos pai amado pai querido eu te agradeço pela preciosidade de estar aqui neste prédio neste emissor ó Deus pai de amor saber que esta emissora tem como objetivo único abençoar famílias pelo Brasil afora enche o nosso coração de uma certeza haja o que houver sejam as lutas que vierem o senhor estará ao lado do Rinaldo e família para que eles possam executar esse projeto tremendo fabuloso pai de amor remova todas as lutas e obstáculos aplane no caminho abençoe a vida supri todas as necessidades e os abençoe ó Deus pelos caminhos da tua vontade pai de amor coloque no caminho deles nesta emissora pessoas maravilhosas obrigado por cada um dos funcionários obrigado pelos cooperadores por aqueles ó Deus que estão fazendo suas propagandas aqui nesta emissora obrigado ó Deus por cada pessoa que em qualquer cantinho do Brasil ajuda esta emissora ela a ser mais família mas acima de tudo mais de Deus pai de amor eu te agradeço também pela oportunidade de estar aqui nesta tarde início de noite entrego nas tuas mãos ó Deus a vida de todos aqueles telespectadores que nos acompanham cada um deles ó pai e principalmente aqueles que talvez esteja num leito de dor por aqueles que estão sofrendo pai de amor a tua benção a tua misericórdia pai onde cada um dos telespectadores que acompanham essa programação que sejam eles abençoados pelo senhor não somente eles mas as suas famílias suas igrejas suas comunidades suas cidades ó Deus e neste tempo que o senhor abençoe a grande família que o senhor está unindo através desta emissora pai que a tua graça e a tua benção esteja sobre a vida de todos obrigado pai porque tu és um bom Deus e que o senhor esteja agora ouvindo as nossas orações e ao mesmo tempo na concordância daqui a pouquinho do nosso amém que o senhor tenha certeza que o sonho do nosso coração é abençoar pessoas e esta emissora abençoa pessoas ó Deus muito obrigado eu te agradeço por tudo e te louvo e oro no nome que nos dá todo poder toda autoridade é pelo nome de Jesus que assim oramos dizendo amém e amém amém glória a Deus Deus abençoe meu bom amigo muito obrigado amei a sua presença aqui venha mais vezes tá bom uma alegria tá bom você também obrigado a todos vocês nós já vamos encerrar o programa o senhor pode até encerrar comigo é porque nós vamos encerrar o programa obrigado a Raquel Machado obrigado aos músicos Marcos o Samuel e o Roger que Deus abençoe vocês obrigado obrigado Brasil que Deus abençoe a todos continuem na programação da Rede Mais Família e até o próximo programa se Deus quiser assim permitir Deus abençoe Brasil obrigado com gemidos e palavras aleluia não posso expressar o que me leva ao Pai as minhas intercessões quando dobro os meus joelhos em meio às tripulações ele ouve o gemido do meu coração a Jesus a te confesso não dá pra viver aleluia não dá pra viver não dá pra viver não dá pra viver não dá pra viver não dá pra viver